Mulheres Não fico parada, sempre te jurar Mulheres, sempre falo e sempre puxo e gris Sobe a porta pra proletizar Mulheres, sempre falo e sempre puxo e gris Mulheres, sempre falo e sempre puxo e gris Sobe a porta pra proletizar Mulheres, sempre falo e sempre puxo e gris Não fico parada, sempre te jurar Mulheres, sempre falo e sempre puxo e gris Sobe a porta pra proletizar Mulheres, sempre falo e sempre puxo e gris Não fico parada, sempre te jurar Mulheres, sempre falo e sempre puxo e gris Mulheres, sempre falo e sempre puxo e gris Mulheres, sempre falo e sempre puxo e gris Não fico parada, sempre puxo e gris Não fico parada, sempre te jurar Mulheres, sempre falo e sempre puxo e gris Sobe a porta pra proletizar Mulheres, sempre falo e sempre puxo e gris Não fico parada, sempre te jurar Mulheres, sempre falo e sempre puxo e gris Sobe a porta pra proletizar Mulheres, sempre falo e sempre puxo e gris Mulheres, sempre falo e sempre puxo e gris Mulheres, sempre falo e sempre puxo e gris Não fico parada, sempre te jurar Mulheres, amigáveis e muitos de viz Sobre a boca pra profissizar Mulheres, amigáveis e muitos de viz Não vou parar, mas a vida é orar Mulheres, amigáveis e muitos de viz